MULARA MULENHO A TATÁ 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 Hi, my name is Jasper, I am my father. Hello, my name is Mistua and I am really happy my mum and dad is getting married today. I wish them long life and prosperity. Hello, my name is Safka, I would like to congratulate my mum and dad for their wedding today. I want them to prosper in life and live for many years and have faith in each other. MULARA MULENHO A TATÁ 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 Bile baga vio ga wo Bile re neja wo Bile mi che wo che bo E kimi kubibire Nibi tonti se mi sile O ili alayon nile wa Mãe amole an sasa Mãe bimamoni a o re O ili alayon nile wa Bipi nire o choko wo na Yolufa em kongi nire Em kongi tarito kongu Iko kongu kongu loti daje E nire la ondobi mi E kimi kubibire Nibi tonti se mi sile O ili alayon nile wa Mãe amole an sasa Mãe bimamoni a o re E nire alayon nile wa Bile baba tibi mida E mi tonti se mi sile Moti se mi sile On andobi la sile Mi muntoni momo orile Kujo ya kujo baba o mò E nire la ondobi la sile E nire la ondobi la sile E nire la ondobi la sile Mãe amole an sasa Mãe bimamoni a o re E nire la ondobi la sile Mãe tonti se mi sile E nire la sile Me muntoni Mãe amole an Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Um chão por dentro de nós. Nós não nos ouvimos com os barrios, nós não nos ouvimos. Tudo em que nós somos todas as barrizes, todas as barrizes. Tudo isso... Nós poderíamos fazer aqui todos os olhos. Nós poderíamos fazer aqui. Nossas barrios e pessoas vêm lá para fazer aqui. Nós poderíamos fazer aqui tudo. Nós poderíamos fazer aqui todos os olhos da minha mãe. A gente vai ver como esse voto de gente. Máual, vamos lá para vocês. Quero agradecer a eles. Eles são muito docego. Quero dizer, vamos lá pra gente fazendo aqui. Vamos lá pra gente. Já vamos lá para casa, né? Vamos lá para fora. Música A gente vai lá para casa. Amém. 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 Dive, dent, dent, patrado! Olha, dent, 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 hardest Eu sempre me dei da faccia musical para sombra Denti, dent, 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 ba... E mano derecha? E a duputo da da das pegue o nome sommes A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 B combinaí-a. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aro dan o lewa tutu, mo leja o mila sony, ni no kim kan wunyan, Kompusi bifani femi, ibitev ma ropopusi, mo ni mo pifejou yonkan, Tiwa tewa elo unwo, me o ilé alayon, ilé ywa. Olara mo le an tata, omi mamoni a ore, ilé alayon, ilé ywa. Yo ropa ni kandara, yo tue lewa jut', ba le mila, Ala un transferred ni tokon, midev je MC ola humandamon, Kompusi bifani femi, betre diye nasi mo fin, Kompuni yo dara lou tu mi, yo dara kabali fe, Tiwa elo ti paragju, nilita niti wo le tiwe, Sobajo kupan po bo Reforma aoi ilé alayon, ilé ywa. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? e não tenha certeza que nós conhecemos. Nós estamos trabalhando com a maldade, e nós caramos que nós conhecemos. Nós conhecemos suas coisas, e nós conhecemos as obras. Nós conhecemos que as obras mas não são mais importantes, mas eles nos conhecemos. Por que como nós conhecemos, nós conhecemos a gente. Nós já conhecemos, nós agradecemos. Nós agradecemos meus amigos para poder e aprender. Mas eu conhecemos. O que é 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 Mas o que elas pensam, vocês estão ali, mas estão ali grátis direto. Vocês estão aqui nos vemos. Vocês estão ali grátis撫os, mas vocês estão ali e se definirem. Eles podem começar. Eles podem começar a fazer isso. E nós vamos fazer uma coisa como eles estão aqui. E nós vamos à barato de um homem. Nós vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá muito, vamos lá. Eu quero dizer que o povo tem muito tempo, mas o povo tem que serão mais forte, mas o povo tem que serão muito forte. Todo mundo tem que serão muito forte, e a gente não pode ser tão forte. O povo tem que serão muito forte. Alhamdulillah, 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 Não há nada que podemos dizer hoje, só para agradecer a Deus por fazer hoje ser mais sucessivo. Eu realmente agradeço a todos que vêm de todo o mundo, que vêm witness essa ocasião e fazer nossa vida melhor e melhor. Eu realmente agradeço a todos. Especialmente agradecemos nosso grupo de Asalatu, Noseulai, Walifatiu e todos os membros de Noseulai, Walifatiu. E mais sobre, agradecemos todos de Márcia, de todo mundo. Nós agradecemos todos os membros de todo mundo. Meu irmão do Sul, meu irmão do Sul, Vangcole, e meu pai, Aladji Idris Abubakwe, de Londres. E meu conhecimento do Noura Din Ilala. Eu agradeço todos. Amém o Senhor nos agradecemos muito. Das magna. Eu gostaria de agradecer a todos que vêm para a minha espécie de pai e pai. Eu gostaria de agradecer a vocês por verem e por ver este dia especial na minha espécie de pai e pai. Eu gostaria de agradecer a vocês por verem. Espero que vocês tenham um bom tempo. Eu gostaria de agradecer a minha irmã que veio da América por me ajudar. E eu gostaria de agradecer a minha irmã que veio da África do Sul por ser kind. E eu gostaria de agradecer a todos que vêm. Eu gostaria de agradecer a todos que vêm. Eu gostaria de agradecer a minha irmã e pai e pai. Espero que vocês tenham um bom tempo. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria de agradecer a todos. Eu gostaria de agradecer a minha espécie de pai e pai. Meu bom tempo para mim. for good. Thank you. Thank you. 1-9-4-3-5 Tell me that you're international. I won't allow